Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de anatomia do iNerd. Neste vídeo falaremos sobre articulações, mais especificamente sobre a articulação temporomandibular, mais conhecida por ATM. Tal como os ossos, há passos que não deve-se esquecer para descrever uma articulação. Primeiro, deverás nomear a articulação. Neste caso, é a articulação temporomandibular, ATM, a única articulação móvel do nosso crânio e que é responsável pela movimentação da mandíbula, como bem podem ver aqui pela imagem. Segundo, deverão sempre descrevê-la quanto à sua mobilidade. Neste caso, a ATM é uma artrotróclea menisca artrose conjugada. Mas calma, é bem mais fácil do que parece. Vamos então dissecar o nome. A ATM tem um disco articular que separa a articulação em dois compartimentos, um superior e outro inferior. A artro refere-se à articulação entre o temporal e o disco, no compartimento superior, cujas superfícies articulares são planas e deslizam uma sobre a outra, classificando-se, por isso, como a artrodia. Trócleo diz respeito à articulação menisco-mandibular, entre o disco e o cóndio da mandíbula no compartimento inferior. Esta classifica-se como trocleoartrose, ou gínglimo, já que o cóndio da mandíbula funciona como uma roldana, descrevendo o movimento de rotação unidirecional. Meniscoartrose, devido à presença do menisco, que já referimos, e que assegura a concordância entre as superfícies articulares. Finalmente, conjugada, pois o funcionamento da articulação implica obrigatoriamente o movimento da ATM contralateral. O terceiro passo é descrever a articulação. Neste caso, é sinovial, descrevendo-se do lado do crânio a fossa manibular, o tubérculo articular no temporal e o cóndio na mandíbula. A capsa articular envolve a articulação, tendo um reforço lateral e ainda ligamentos à distância, que são importantes na estabilização da articulação, o esfenomandibular e o estilomandibular. A articulação temporomandibular permite realizar movimentos de abaixamento e elevação, propulsão e retropulsão e lateralidade. Os músculos que ajudam a ATM na execução dos movimentos são os mastigadores e os supraioideos. Os músculos temporal, macéter e pterigoide medial elevam a mandíbula, enquanto o pterigoide lateral participa na propulsão e na lateralidade. Por fim, terminamos com uma nota clínica. As alterações na ATM são relativamente frequentes e muitas pessoas têm ressaltos ou ouvem estalidos quando abrem e fecham a boca. Felizmente, sem outra repercussão clínica, que quando existe, requer tratamento. E chegámos ao fim de mais um vídeo de anatomia. Esperemos que agora se sintam mais confiantes na descrição da articulação temporomandibular e acabo também por vos lembrar que brevemente estará disponível o nosso vídeo sobre a classificação das restantes articulações, onde certamente poderão abordar melhor os conteúdos. Bom estudo e até uma próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON